É porque eles tinham perdido em casa para o Nacional do Uruguai, né? Meu Deus! É porque eles tinham perdido em casa. Agora é o time. O que é isso? Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 Série Bandeirinha corcunda, filha da puta! Vai lá bandeirinha, bate a foto! Bate direto! Bala no oito, olha no oito! Bala no oito! Bala no oito, caramba! Tira o pito do cu, nozorente! Bandeirinha corcunda, filha da puta! Vamos!